Música Nesta terça-feira os parlamentares começaram a discutir a proposta com o orçamento do Estado para 2023 e a revisão do plano plurianual referente aos anos de 2020 a 2023. A previsão de receita líquida para o próximo ano será de pouco mais de R$ 97 bilhões e as despesas foram calculadas no mesmo valor, o que garante um ano orçamentário sem déficit. O Estado prevê arrecadar quase R$ 45 bilhões com ICMS. O valor é menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de R$ 50 bilhões. O motivo para a redução, segundo o governo, é a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. Também está prevista a arrecadação de quase R$ 28 bilhões em royalties e participações especiais de petróleo. Em relação às despesas, a área que receberá a maior fatia é a segurança pública, com R$ 15,8 bilhões. Em seguida, a saúde, R$ 9,7 bilhões e educação, com R$ 9,2 bilhões. Os custos previstos com Previdência Social somam R$ 30 bilhões. Já a estimativa de renúncia fiscal é de R$ 20 bilhões. O valor é referente aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado. O projeto receberá emendas até o dia 3 de novembro. O deputado Luiz Paulo fez ressalvas quanto a essa previsão de não haver déficit orçamentário para o próximo ano. O fato da receita estar igual à despesa é uma verdade relativa. Por que? Porque com a lei complementar federal, regulamentada por um decreto inconstitucional do governador, que reduziu para 18% as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações, combustíveis e transportes públicos, Evidencia-se que nós vamos ter uma grande perda de receita. Que, para o ano de 2023, o governo do Estado estimou em R$ 5 bilhões. Tanto é que a receita prevista da LDO eram R$ 50 milhões para o ICMS e na LOA caiu para R$ 45 milhões. Eu considero que essa receita pode até chegar em perda a R$ 8 bilhões, o que é praticamente quase o dobro. Então, eu não tenho segurança que a receita e a despesa estejam equilibrada. A deputada Franciane Mota apresentou proposta para criar regras de segurança obrigatórias que devem ser implementadas dentro das unidades de saúde pública do Estado. Entre as normas previstas estão o treinamento de servidores para atuar em casos de incêndio, a sinalização de rotas de fuga e a instalação de detectores de fumaça em todos os ambientes das unidades. O texto aprovado segue para análise do governador. Já o deputado Felipe Soares quer estabelecer regras para apresentação de ofertas de produtos e serviços ao consumidor. De acordo com o texto, o fornecedor, ao disponibilizar cardápios, catálogos ou folders, seja por meio físico ou virtual, deverá indicar o preço individualizado de cada produto ou serviço. Além disso, deve informar a marca e modelo de cada item e o período de vigência dos preços divulgados. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. E a deputada Zeidã quer criar um programa de desenvolvimento cultural dos bailes das antigas no Estado do Rio. O objetivo da proposta é garantir a realização desses eventos e apoiar o resgate cultural dos tradicionais bailes, que ocorriam nas favelas e comunidades do Estado. Além disso, o projeto quer incentivar a produção artística de músicas, danças, livros, moda, entre outras artes ligadas ao movimento. A ideia é promover o desenvolvimento socioeconômico nas periferias. A proposta foi aprovada em primeira discussão. 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 Obrigado.